Música Vamos nessa, muito boa tarde, eu sou o Pia e esse é o Radar Entrando no Ar. Hoje a gente mostra como iniciativas criativas podem mudar a realidade de lugares que muitas vezes se encontram estigmatizados em função da violência, pobreza e preconceito racial. Nesta terça-feira vamos assistir duas reportagens sobre bairros que fazem parte do território de paz, a Restinga e o bairro Guajuviras, em Canoas. Nesses lugares estão sendo desenvolvidos projetos sociais ligados à comunicação de rádio e televisão pela internet, a TV Restinga e a agência da Boa Viagem. Os jovens participam dessas atividades, estão tendo acesso a uma profissão, um meio também de recriação e uma possibilidade de contar suas próprias histórias e refletir sobre o meio em que vivem. E ainda vamos bater um papo aqui no estúdio com o jornalista Rodrigo Jacobos, que é mestre em comunicação. E quem faz um som ao vivo no programa Radar desta terça-feira é a Negra Jaque. Ela desenvolve aí um trabalho que tem tudo a ver com esse universo. Ela é rapper e ativista social. Iniciou na música em 2007 e suas letras geralmente falam sobre a luta de igualdade das periferias e das mulheres. Vamos de música ao vivo então para iniciar o Radar desta terça-feira ao som da Negra Jaque. Vamos de som. Salve, salve. Rap gaúcho de saia DJ Ju Peço com licença para chegar na sua casa Como borboleta só vou um porque tem asas Às vezes solitário ou embolados Aqui eu peço salve, salve, salve para os chegados Quero falar de nós Solto o pensamento e a liberdade através da voz Olho para o líder, ele não me representa Não sabe como eu vivi, não sabe o que a gente aguenta Na melanina impregnada nos meus ossos O brilho e a alegria que eu carrego dentro dos meus olhos Eu sou assim Desde pequenininho, cabelo crespo, pele preta Para muitos Eu tô nem aí vontade preta feminina Seja no meu black, rastafário ou de trancinha Somos tradição, oralidade Povo forte, corajoso, cheio de verdade Isso aí Esse é o som da Negra Jaque mandando a rima Boa tarde, Jaque Boa tarde, Rodrigo Boa tarde, Pia Rodrigo, como é que tá a situação das rádios comunitárias Hoje em Porto Alegre, cara? Quantas são e quais aí já tem autógrafo Pra poder funcionar? Assim, Pia O levantamento das rádios comunitárias Na região de Porto Alegre e Metropolitano é complicado A própria Abraço não tem muita noção Porque de certa forma O pessoal não tá ainda muito bem organizado aqui na região Há oscilações, né? Momento de maior, de menor organização Onde o pessoal se aproxima a mais, se afasta Então eu não tenho números precisos De quantas rádios exatamente tem em Porto Alegre E na região metropolitana Mas enfim Há uma quantidade expressiva de rádios Muitas delas, né? Desconhecidas pela grande maioria Até porque a rádio comunitária O papel dela é agir localmente Mas pra citar alguns exemplos, né? Nós temos a rádio Ipanema Comunitária Lá no bairro Ipanema Essa com outorca Que é uma rádio que tem uma inserção Bem interessante no bairro Ipanema Nós temos em Viamão Que eu já tive contato também ainda Em operação a rádio Santa Isabel Nós temos a rádio Lomba do Pinheiro Que eu não conheço pessoalmente Nós temos outras que não tem outorga Tem, pra citar algumas, né? A rádio Quilombo Na Restinga Que no momento não tá em operação Mas é uma rádio que também Desenvolve um papel bem interessante lá na região E tem a voz do Morro No Morro Santana Pra citar algumas Certo Rodrigo, eu vou pedir pra Pra gente continuar esse papo Com a Jaque aqui também Mas vamos assistir agora Uma reportagem que é sobre a TV Restinga Um projeto que visa mostrar A visão dos moradores do bairro Sobre a própria comunidade que eles vivem Nossa equipe veio até a Restinga Conhecer um sonho em desenvolvimento A TV Restinga A TV Restinga surgiu da ideia De alguns amigos moradores aqui Da comunidade Em mostrar a Restinga realmente como ela é Não a Restinga que sai Nas capas de jornais Nas manchetes de TV Onde fala só da criminalidade Do tráfico de drogas Eu costumo dizer que a Restinga é 99% De coisas boas E 1% de coisa ruim Só que quando tu fica falando muito Tu dá muita ênfase nesse 1% Ele acaba aparecendo maior Do que realmente ele é As matérias produzidas pela TV Restinga São transmitidas em um canal de vídeos Na internet Já são mais de meio milhão De visualizações E nas redes sociais Mais de 40 mil seguidores Além de mostrarmos o que acontece na Restinga Uma das ideias é também De trabalharmos pela Restinga Porque não adianta só a gente reclamar Ah, o meu papel como mídia Ou como um veículo de comunicação É simplesmente falar ou reclamar A gente também viu Que era necessário participar Então uma das coisas que a gente vê Para que haja esse desenvolvimento Dentro da nossa comunidade É trabalhar hoje com os jovens Oportunizando a eles Dando para eles esses nortes Mostrando que é possível Eles terem essas oportunidades Que muita gente às vezes não tem Dentro de uma comunidade A TV Restinga fica sediada Dentro da ONG Renascer da Esperança Que é parceira e incentivadora do projeto Um dos objetivos da TV Restinga É capacitar jovens para o trabalho Dentro da comunidade A comunidade é a TV Restinga Então a gente quer levar essa oportunidade Para os jovens saírem pelas ruas Pelas ruas da Restinga Fazendo, mostrando às pessoas da Restinga As coisas boas que acontecem na comunidade E já que tu já participou De alguma rádio comunitária Tu já levou a tua música Ou participou de alguma atividade Em rádio comunitária Como é a tua experiência ligada a isso? Bom, na verdade O movimento hip-hop como um todo Ele é um veículo de comunicação Suas letras, enfim Ele trabalha dentro das periferias Ele é a nossa voz Então, sou da comunidade Morro da Cruz Partenão, Tuca e toda O lado leste da cidade de Porto Alegre Então nós tínhamos Tem outras iniciativas Nós tínhamos um jornal chamado Nós na Fita também Há uns sete anos atrás Onde colocava as coisas do morro E aquela necessidade da gente falar por nós Falar realmente o que realmente acontecia na comunidade E tu acha que, pelo menos na área que tu mora Essa rádio comunitária cumpriu com um papel Realmente, talvez, não só artístico De mostrar artistas Mas de divulgar o que acontece ali naquela região? Inicialmente a função dele era social, né? Na verdade a gente falava sobre questões ligadas ao lixo Até para conscientizar os moradores dali E pedir respostas do poder público Para a gente também estar organizando aquele espaço Se vivendo um dia a dia melhor, né? Era essa a função do jornal Ele não era especificamente cultural Sendo que a cultura vinha num veículo também nele, né? Mas era a questão social mais de moradia Rodrigo, isso acontece regularmente Às vezes de a rádio começar com o intuito comunitário E acabar quase que imitando uma rádio comercial Ou algumas que já começam como rádio comercial E isso às vezes é um empecilho Para de repente ter uma autorização Para uma rádio dessa funcionar? É, o grande problema é esse Não chega a ser um empecilho Na verdade existem dezenas Ou talvez centenas Ou milhares de rádios comunitárias Espalhadas aí pelo Brasil Que não cumprem o seu papel comunitário A gente acabou de ver ali no VT Da TV Restinga O trabalho que eles fazem É um trabalho de caráter comunitário Numa televisão Isso pode ser feito através do jornal Então o que tem por trás da rádio comunitária Que é o mais essencial É essa questão De levar para a comunidade Aquilo que desrespeita a comunidade Levar para a comunidade a reflexão Ajudar no processo educacional da comunidade Como o rap da Jack faz Tem essa preocupação em fomentar a reflexão Fomentar o livre pensar Então isso vai ser uma distinção fundamental Entre a rádio comunitária e a rádio comercial Legal Por exemplo A rádio comercial O produto dela não é esse O produto da rádio comercial De todo veículo de comunicação comercial É a audiência Então são questões bem distintas Quando a rádio comunitária começa A se focar demais na audiência Ela perde o caráter comunitário dela Legal A gente continua batendo mais papo Aqui no radar Nessa terça-feira sobre isso Mas vou pedir para a Jack fazer mais um som Vamos nessa? Vamos de som então com a Jack Vamos falar um pouco do gueto Da nossa realidade Porto Alegre Centrado de comunidades também Com várias questões Revolução Tamo em casa É madrugada Em Sônia não para Tento dormir e fico desconfiada Olhos não fecham Tão com areia Meus sentimentos são uma teia Problemas que assolam Meus pensamentos Busco refúgio a todo momento A noite escura É o barulho do vento Aqui o que cresce É o movimento Só que o que cresce É o movimento Não vou movimento Bem Aqui o que cresce É o movimento Tenta na rua São os moleque Sua moeda não é chiclete O veneno anda solto Na rua pipoco Algum soldado Que tá dando o troco Nosso jeito de ser De sobreviver Essa é a sina Quem vai morrer Quem sabe os ferros Para se esconder As rezas da mãe Para sobreviver As rezas da mãe Para sobreviver 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 Vem, vem Para sobreviver Bem Abra a janela Lua ilumina Frente da praça Tem umas mina Fazendo comércio Buscando o lucro Pagou Optou Usos e frutos A realidade Que assola a cidade Mistura de amor Com liberdade Ódio, rancor Com impunidade Aqui Gueto City Que é de verdade Acorda cedo para o trabalho Banzo lotado Peixe latado Chegou atrasado Reclama o chefe Sem entender Será que merece A rotina puxada Sua jornada Dez horas por dia Sua escala Carrega seu sonho Bola o seu plano Se estiver erguido Estão A jornada termina A mesma sina Chega em casa Seu filho e sua mina Um abraço no filho Que tem mais vador Esse é o dia Do trabalhador Ela tem seus corres Não para um minuto Para sua família Quero um futuro Ódio do mundo Inevitável Tenta entender O incontestável A jornada triplica Fé todo dia Amor pelo mundo É o que ela pratica Vai atrás do pão Não vive em vão Agradece o ar Que tem no pulmão Deus manda força Para essa mulher Ter sabedoria Mantenha em pé Olha para o céu Faça uma oração Protege o futuro Dessa nação Mil cairão ao teu ar Me desce Eu até a direita Mas tu Não serás E não será Dos que são de brilhar Dos que são de polir Dos que vão criar Não destruir Dos que são de falados Que precisa ouvir E tira do mundo Quem sabe mentidos Que criam a guerra No destruindo As pessoas são ruins O mundo é divino Aqui Geto City Terra sem lei Os que não gostaram Não aperta o play